Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando aí mais um vídeo de recebido a parte 2. Vocês lembram que eu falei para vocês, né? Que teria parte 2 para o vídeo não ficar muito grande, pois é. Hoje é a continuação e hoje, gente, vai ser só casaco cheio, gente. Graças a Deus que hoje está frio, ontem choveu aqui e hoje está frio, gente. Dá para botar casaco, se quiser se bobear, bota até touca de tão frio que está. E aí eu já pensei, né? Vou aproveitar para gravar o vídeo, porque no primeiro vídeo vocês viram aí, né? Que eu padeci com calor, mas é isso. Bora aí gravar o vídeo de recebidos da Shein, só casaco. Gente, a Shein é um site que envia para todos os países, tá? Ela é um site maravilhoso, enorme, que tem muita coisa linda. Tem roupa, calçado, coisas para casa, gente, bolsa, tanta coisa linda que olha, você se perde nesse site. E, gente, a gente tem cupom de desconto, tá? Que é esse que está aqui na tela, que eu já coloquei para vocês, tá? Que é o nosso cupom permanente, que te dá 15% de desconto em todo o site, gente. Qualquer valor que você comprar, você pode usar o nosso cupom, que você vai ter aí 15% de desconto, tá bom? Eu sempre gosto de alertar vocês para nunca comprar mais do que 50 dólares, que dá mais ou menos 250 reais, para não ter perigo de ser taxado na alfândega, tá certo? E outra coisa, antes que eu esqueça, também quero dizer para vocês que as minhas medidas estão todas aqui na descrição do vídeo. Agora, medidas atualizadas, porque a pessoa perdeu aí, né? Um pouquinho de medidas, né? Com o produtinho que eu estou usando. E, gente, vai ficar no primeiro comentário fixado, tá? Para quem tiver interesse em adquirir. Bom, gente, então é isso. Já falei do site, falei do cupom, falei das minhas medidas. E os links das peças também estão todos na descrição do vídeo. Então, é isso. E sem contar que a Shein tem muita opção de roupa, tá? De repente, o que eu mostrar para vocês não vai ser do seu gosto. Mas, com certeza, se você entrar no aplicativo ou no site da Shein, você vai achar coisas ali que vai bater com o seu gosto, tá bom? Então, é isso. Bora para o vídeo. Bom, meus amores, vamos começar por aqui. Eu vou pegar aleatório aqui, tá? Porque todos são lindos, todos são maravilhosos. Lembrando que eu não experimentei nenhum também. E lembrando vocês que são roupas para o inverno, tá? Eu já falei no vídeo passado e vou reforçar nesse. Que como aqui no Rio Grande do Sul, gente, o inverno começa bem mais cedo. Para vocês terem ideia, hoje já está frio. Então, né? Então, eu achei desnecessário pegar roupas aí de verão. Sendo que eu tenho bastante, né, gente? Tem roupa que eu ainda nem usei. Então, eu já aproveitei e peguei roupinhas aí já para renovar ali o roupeiro na parte do inverno. Bom, vamos começar com esse casaco aqui, que hoje já daria para usar, gente. Porque está frio. Quando eu estiver com frio, eu vou entrar lá no quarto da manhã e roubar essa blusa. Já tenho sócia, gente. Bom, gente, olha que rico casaquinho, mais gostoso. É aqueles, assim, peludinho, tá? Por dentro também. No ano passado, eu peguei um desse estilo, não é igual. Esse estilo na cor salmão. Gente, eu bati. Se você for olhar os meus vídeos do ano passado, eu bati todo o inverno com aquele casaco. Que casaco bem quentinho. E aí, eu resolvi pegar outra cor. Quando eu vi esse aqui, eu achei coisa mais lindinha. Ó, tem touca. A diferença desse, para melhor, é que esse tem bolso. O ano passado, o que eu peguei não tinha, gente. Eu senti tanta falta no bolso para esquentar as mãos. E esse tem, tá? Ó, tem os bolsinhos. Tem o zíper, ó, que é na cor prata. Aí, tem, ó, um cadarço aqui, né, para atar. Tem o punhozinho. E aqui embaixo, ele tem a gaitinha, tá? Ó, gente, a cor mais linda para usar com jeans. Eu amei. Eu peguei no tamanho... M, tá? Porque esses casaquinhos aqui costumam ser uma confecção bem grande, tá? Então, eu me tentei, dessa vez peguei no M. Porque o ano passado eu peguei no G e ficou enorme, tá? Então, esse é o primeiro item. Vou deixar para vocês aqui a expectativa lá do site, com o preço que está lá. Mas lembrando que o preço que eu mostro aqui para vocês não é o preço final. Quando vocês forem efetuar a compra de vocês, eu quero ver se eu deixo um videozinho aqui no final do vídeo, mostrando para vocês aonde que coloco o cupom. Tem muita gente que se perde e não sabe pôr. Então, na hora que aplicar o nosso cupom, vai baixar e reduzir esse valor, tá bom? Então, é isso. Já mostrei a expectativa, agora vamos ver a realidade. Bora comigo. Gurias, esse vestido que eu estou aqui, ó. Ele também é da Shein. Ele é maravilhoso. Deixa eu ver se... Deixa eu botar mais longe para vocês verem ele inteiro, tá? Olha que lindo. Ele é muito lindo. Parece esse vestido de camponesa. Olha, eu estou com essa sandália de sal. Eu acabei de vir no aniversário. E aproveitei para gravar para vocês. O celular estava até torto, mas não dá nada. Vamos lá. Gente, eu vou experimentar por cima desse vestido mesmo, tá? Vocês ignorem que eu não vou montar looks perfeitos para usar com eles, tá? Olha que rico o casaco. Que bonito, mano. Olha, gente. Que rico o casaco. Eu gosto de usar ele dobrado, assim. Ó. Ó, gente. Que lindo. Bem pintinho. Maravilhoso. Muito lindo. Vamos botar a touca para descabelar. Amei. Olha. 10 de 10. Seguindo aqui, vamos de camisa jeans. Gente, essa camisa jeans tem duas cores lá no site. Tem esse tom mais escurinho. Tem um tomzinho mais claro, tá? Olha que coisa mais linda. Ela tem, ó. Manga bufante. O ano passado eu peguei uma jaquetinha jeans assim, gente. Eu usei bastante. Ela tem um punho, ó. Parece jaquetinha jeans. Então, ó. Essa aqui é a camisa. Muito linda. Lembra muito uma jaquetinha, mas ela é uma camisa, tá? Ó. E eu peguei no tamanho L, tá? Muito bom jeans. Maravilhoso. E, gente, jeans é jeans, né? Nunca sai de moda e tu tá sempre bem vestida. Coloca com social. Fica lindo com uma saia godê preta. Eu já usei assim uma vez. Ficou muito top. Botei uma camisa jeans, uma saia preta godê e um salto, um escarpão preto. Ficou lindo, 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 lindo. E também vai com uma sainha jeans, com um tenizinho, uma saia de malha, um tenizinho, um vestidinho e ela por cima. Gente, o jeans e camisa e jaquetinha tem muita opção de você montar a look, tá? Então, é isso. Essa camisa é maravilhosa. Vou deixar a expectativa aqui pra vocês e bora ver a realidade, como vai ficar no corpo. Vem comigo. Ó, gente, a camisa jeans. Vestiu perfeito. Ó. Só não abutuei. Deixa eu abutuar aqui. Não vou abutuar tudo, tá? Mas olha. Ó, gente, ainda ficou um pouquinho sobrando, ó. Ainda ficou grandinha. A G. A E me serviria. Mas eu não gosto de nada muito justo. Então, essa aqui deu super certo. Dez de dez também. Maravilhosa. Gostei. É um jeans maravilhoso, gente. Bem encorpado, sabe? Bem grossinho. Muito bom mesmo. Bom, o terceiro item. Vamos lá. Esse aqui. Ah, esse aqui é muito legal. Muito legal. Já vou ver o tamanho. Peguei no tamanho L. E, gente, ó. Vem o papelzinho. Vem com botão extra. Geralmente, os casacos, achei... Vem sempre com botãozinho extra, tá? Ó. Um cintinho. Gente, é um casaco. Eu já vou deixar a expectativa aqui pra vocês, pra vocês terem noção dele. Porque eu acho que não abri aqui, vocês não vão entender muito. Ele é muito lindo, gente. E ele não é grosso. Quando eu... Quando eu escolhi, eu achei que ele fosse estilo macaburça, sabe? Tecido mais encorpado. Mas não é. Ele é estilo gabardine, tá? Ó. Ele não é durão, não. Então, ele não é pra frio. Ele é um casaco pra... Na entrada do inverno, assim, sabe? Entre o verão e o inverno. Então, é esse tipo de casaco aqui. É pra essa... Não é pra dias frio, não, tá? Ó, gente. Ele é... Não chega a ser um sobretudo, tá? Ele é um três quartos, mais ou menos. Aqui na manga, ó. Ele tem esse passante aqui. Porque vai... Ó. Tem um cintinho pra colocar ali, pra fazer um charme. Fica muito lindinho. E ele tem esses botões, ó. Eu não consigo mostrar muito bem. No corpo, vocês vão ver melhor. Ó. Tem um bolso. Que não é fake. É de verdade. Tá? Essa gola de blazer. Ai, eu canso meus braços de levantar. E atrás ele é assim, tá? Mais soltinho aí tu passa o cinto. E dá aquela cinturada, tá? Então, vou deixar... Já deixei a expectativa. Vou colocar de novo aqui pra vocês. E vamos ver no corpo como é que vai ficar. Vem comigo. Ó, gente. Ó, gente. O casaco... Ele parece... Ele parece aquelas capas de chuva, sabe? Mas não é, gente. É um casaco, tá? Ó. Bem levinho. Muito lindo. Eu amo essa cor, né? Café com leite. Ó, o detalhe. Esse aqui é o detalhe que eu falei pra vocês, ó. Que dá aqui assim... Que faz aqui assim no punho, tá? Ó. E aí agora, gente, vamos abutuar aqui. Pra ver como é que ele fica abutuado. Fiz um topinho aqui, tá? De qualquer jeito. Mas, ó. Acho que eu disse que ele não tinha bolso, né? Mas ele tem bolso, gente. Ó. Acho que eu falei que não tinha bolso. Ó. Que lindo. Que charmoso esse casaco. Amei. Gostei mesmo, gente. Maravilhoso. 10 de 10, 20 de 20. Perfeito. Amei. Achei muito chique. O que vocês acharam? Comentem pra mim. Muito bom. A quarta peça. Quarta peça. O que que é? Quarta peça. Eu já tenho em outra cor. E quando eu consegui pegar outra vez. Essa peça. No rosê. Eu falei pra vocês. Se vocês assistirem o vídeo do ano passado. Eu falei pra vocês. Tem na cor preto. E eu já quero o preto. E graças a Deus. Agora eu peguei. Gente. Esse casaco. É simplesmente maravilhoso. Todo mundo que viu eu com o rosê. Se apaixonou por ele. E o preto. Gente. O preto é preto, né? Olha isso. Não dá pra ver muito bem. Porque é preto, né? Mas. A hora que eu botar a foto da expectativa pra vocês. Eu vou colocar o do rosê também. Porque aí vocês conseguem enxergar melhor. Olha. Tem toda uma gola de pelo. Bem. Robusto, ó. Bem grossa. Ela sai, tá gente? Não é obrigada. Tem outra gola, ó. Não é obrigada usar com ela. Ele não é forrado. Mas ele é bem quentinho, tá? Eu sei dizer. Porque eu já usei ano passado. O rosê. E não tem bolso, tá? Ó. Não tem bolso. E ele é... Usado. O fechamento dele. É essa cinta aqui, tá? Essa. Ó. Essa cintinha aqui. Que você ata. E fecha o casaco. Gente, ele é perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu peguei no XL. A confecção dele é pequena, tá? Eu peguei no XL. E o ano passado o XL ficou exato pra mim. Esse ano eu dei uma emagrecida, né? Você sabe que eu tô tomando um produto muito bom, natural. Que eu tô perdendo uns quilinhos. Já perdi 4 quilos. 4 centímetros de bolso. 4 centímetros de cintura. Então, graças a Deus. E... Então, eu acredito que vai ficar um pouquinho mais soltinho. Mas maravilhoso, né? Porque casaco, gente, aqui é muito frio. Sempre que te bota uma básica de lã por baixo. E é isso, então. Expectativa. E vamos pra realidade. Gente, esse casaco aqui tem seu valor. Não dá pra vocês verem muito porque ele é preto. Olha. Mas ele é muito lindo. Olha essa gola. Olha isso. Gente, é muito quentinho. Gente, é muito quentinho. Essa gola. E aí, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, dá pra usar ele abertinho, tá? Mas eu prefiro usar ele assim, ó. Amarradinho. Assim. Ele é muito top. Maravilhoso, gente. Esse casaco aqui. Ele fica só um pouquinho grande aqui, ó. Mas aí é só dobrar pra dentro. Uma vez assim só. A bainha dele. Ó. E aí já fica perfeito. Muito lindo, gente. Não acredito que eu tenha agora o preto e o rosa. Maravilhoso. Perfeito. Amei. Tá? Então, mil de dez, que nem diz a Lara. Eu amei. Maravilhoso. Bem bonita. Bem bonita. Agora, meu povo. Eu vou mostrar duas peças ao mesmo tempo. Vem pra cá. Olha a hora. Gente, olha só. Agora tu não precisa roubar o meu, porque agora tu vai ter o teu. Quando eu peguei... Deixa eu ver qual que é o meu aqui. Tem um saco maior. Esse aqui é o teu. Segura aí. Não precisa abrir, tá? Ai, que bom. Gente, esse aqui é uma jaquetinha branca. Confesso que depois que eu peguei o branco pra essa menina aqui, eu me arrependi. Podia ter pego a preta. Mas é. O preto tem... O branco tem o seu valor. O branco é branco, né, gente? É a coisa mais linda. E é uma jaquetinha, gente. Olha isso. Daquelas fofinhas, sabe? Não é tão fofinha, mas ela é fofinha, ó. Ó, tem o punho normal. Ela é curtinha. Bem curtinha. Ó, gente, que amor. Ai, eu peguei pra mim, peguei pra dona moça aqui. Mostra a tua. Peguei pra dona moça. Pra ela eu peguei o... Cadê o teu plástico pra ver o tamanho? Esse aqui? XS. Corresponde ao PP, tá? No Brasil. E ela já experimentou, né? Porque a pessoa aqui é ansiosa, né, Lara? Ela já experimentou. E a minha eu peguei no M, gente. Não sei por que eu peguei M. Mas eu peguei no M. Eu não sei se no braço, senão vai ficar um pouquinho apertado. Mas a pessoa... Pegou o M. Podia ter pego o G, né? Mas não sei por que eu peguei. Mas vamos lá. Tô emagrecendo, então vai dar tudo certo. Tá, gente? Então tem uma golinha, ó. Tem o fechinho. E não tem bolso, tá? Detalhe importante. Não tem bolso. E aqui embaixo é um elástico, ó. Tá bom? Então... Expectativa. E agora, Lara? Realidade. Bora pra realidade. E aí? Tá o mãe, tá o filho. Tá o filho, tá o mãe. Vamos chegar pertinho, Lara. Ó, gente. A da Lara ficou um pouquinho grande, né? Porque a PP é adulto. E a minha ficou um pouquinho pequena, né? Porque a pessoa tinha que ter pego o G. Deixa eu mostrar a minha, depois tu mostra a tua. Ó. Não ficou apertada, graças a Deus. E ela é bem quentinha, tá? Deixa eu botar os cabelos pra trás. Ela é bem quentinha. Deixa eu abrir aqui. Então não ficou... Na verdade, não ficou pequena. É que a gente tem mania de usar as coisas bem grandes, né? Ó. Não ficou pequena, não. O modelinho dela é assim, sabe? Aquela jaquetinha curtinha. E ó. Não ficou apertado nada. E como ela é bem quentinha, só uma blusinha por baixo. Tá de bom tamanho. Aí fecha aqui. Pera aí, filha. Ó, dá pra fechar. Sabe pra não pegar frio? Hum, que chique. Vai, Lara. Tá frio, faz tempo. Aí agora vamos ver a Lara. Ó, gente. A PP ficou super boa pra Lara, ó. Como ela tem a gaita aqui no punho. Não ficou, sabe? Caindo. Vira. Deixa eu levantar os seus cabelos aqui. Ó. Gostou, filha? Mil de dez. Mil de dez. Ela é bem quentinha, né? Só falta um bolso. Pena que não tem bolso. Vamos bater uma foto aqui. Então é isso, gente. Então, mãe tá eu filha. Agora temos a jaqueta pra sair iguais. Tô forte. Já comenta aí se vocês acham que ela parece comigo. Ela é muito eu quando ela é criança, gente. Muito igual, né, Lara? Quando eu vou no escudo, me chamam de pequena Márcia. É, chamam de Márcia Pequena. Márcia Dois. Márcia Dois. Então é isso. Dez de dez. A Lara disse que é mil de dez. Dez de dez. Deixa eu mostrar aqui, ó. Com esse vestido. Dá licença. Ó, gente. Só que lógico que eu não vou usar assim, né? Vou usar com uma sainha jeans, né? Com um ternizinho branco. Vai ficar top. Vocês verão no Instagram, tá? Me segue no Instagram. Que por lá eu vou montar os lookzinhos bem legal. Quando chegar o inverno, né? Topzera. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí, né? Das dicas que eu trouxe pra vocês aí já de roupa de inverno. Não esquece de usar o meu cupom. Que é esse que tá aqui. Tá bom? E também, gente. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Todas as informações que vocês precisam. Tá certo? Comenta aqui pra mim qual peça que você mais gostou. Qual você compraria, tá? Qual que você achou mais bonita em mim. Dessa vez eu tô pedindo um comentário extra aí. Tá bom, gente? Então me segue também no Instagram, tá? Que por lá depois eu vou montar uns rios com esses recebidos maravilhosos. Então é isso, tá, gente? Um beijo. Não esquece de deixar o gostei pra mim. De se inscrever se passou pelo conteúdo do vídeo. E de me seguir no Instagram, tá certo? Beijinho. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Bom, gente. Tô entrando aqui no aplicativo, tá? Da Shein, no meu celular. Aí aqui tem várias liquidações, várias promoções. Então, gente. Eu vou selecionar aqui um item, tá? Pra demonstrar pra vocês aonde que a gente aplica o cupom. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que eu posso escolher? Eu vou escolher essa roupa aqui como se fosse pra Lara, tá? Então, ó. Já coloquei no meu carrinho. Vou selecionar ela, tá? Aí coloco aqui, ó. O tamanho, tudo certinho. A cor que eu quiser. E coloco no carrinho, tá? Aí, gente. Eu vou aqui, ó. Então, eu estou aqui no meu carrinho. Já seleciono ali do lado qual item que eu quero fazer a compra. Agora, tá? E aí, agora, gente. Ó. Aqui aparecem as opções de pagamento. Tudo isso aqui vocês vão, né? Selecionar. Aí, rolando pra cima. Aparece aqui, ó. Aplicar cupom. Logo abaixo dos cartões de crédito ali, tá? Clica em cima. E vai abrir essa aba. Aí, você escreve aqui. Artesda. Né? Que é o nosso cupom. E coloca ali no pretinho. Aplicar. Aí, gente. Repara que agora o sistema já vai processar. Já apareceu pra mim que eu vou ter 15% de desconto. E ó o valor como já mudou. Aparece aqui embaixo, ó. O vestido ficou por 68, eu acho. Eu acho que é isso. Porque eu tô sem óculos. E aí, já tá o desconto. Tudo certo. Viu como é fácil? Então, é isso. E aí, já tá o desconto. E aí, já tá o desconto. E aí, já tá o desconto.